Em mais um grande anúncio de demissões entre as Big Techs, que são as empresas gigantes de tecnologia, o Google vai desligar aproximadamente 12 mil funcionários. Isso representa 6% da força de trabalho da empresa. Outras gigantes de tecnologia, como Microsoft, Amazon e Meta, também anunciaram grandes pacotes de demissões entre o fim de 2022 e agora, no comecinho de 2023, seriam 50 mil vagas a menos em apenas 3 meses no total. Então, para entender melhor qual o impacto dessas demissões e como isso pode afetar a gente aqui no Brasil, quem chega no Conexão é o Ricardo Mello, economista e especialista de gestão em negócios. Ricardo, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. O Heróto citou há pouco a questão dos robôs, mas de uma forma geral, a gente sempre fala que essa área de tecnologia é um sucesso crescente, todo mundo está conectado, enfim. Então, o que explica, além dos robôs, essas demissões? Olha, tudo começa um pouco com Covid e guerra de Rússia e Ucrânia, né? Isso fez com que muitos países tivessem que imprimir muita moeda, isso fez com que o endividamento dos países tivesse aumentado muito, então os juros acabaram aumentando e temos uma inflação muito alta em todo o mundo. Com isso, como as empresas de tecnologia dependem muito de investimento e de investidores que estão buscando altos lucros quando investem nessas empresas, porque elas têm um certo risco, né? Se elas vão acontecer ou não lá na frente, se elas vão dar lucro ou não lá na frente, então esses investidores acabam ficando um pouco receosos de continuar colocando dinheiro nessas empresas de tecnologia. E as empresas de tecnologia, elas vivem em ciclos, geralmente elas captam dinheiro para conseguirem sobreviver durante um ano e meio e a cada um ano e meio elas têm que fazer novas captações de dinheiro. Então, o que acontece? Como o dinheiro pode ficar curto, pode ser que a empresa não consiga o dinheiro depois de um ano e meio, pode ser que ela não consiga mais o dinheiro desse investidor, ela tem que sentar em cima do dinheiro que ela tem hoje, então ela tenta gastar menos. Como a grande linha de custo das empresas de tecnologia são as pessoas, é aí que as empresas de tecnologia acabam cortando, acabam cortando nas pessoas. Tem um outro ponto importante aqui também. As empresas de tecnologia, elas vivem com expectativas muito altas de crescimento, né? É isso que justifica, inclusive, valores de ações superesticados, que a gente chama no mercado financeiro. Quando a gente tem uma desinflação, quando a gente tem um momento que o mundo dá uma parada, uma desacelerada, provavelmente aquelas expectativas de crescimento tão altas, elas não devem se realizar. Então, na hora que isso acontece, é mais um motivo pelo qual as empresas de tecnologia têm que acabar cortando os postos, reduzir os custos, reduzir aquele custo um pouco perdulário que algumas dessas empresas têm para conseguir ficar em chuta, eficiente e passar por uma crise. E a gente imagina que essa crise pode demorar um tempinho para passar. Então, todas as grandes empresas já começaram a fazer esses anúncios de demissão no final do ano passado e a gente continua ouvindo algumas grandes empresas como agora, Google, Meta, continuando, apertando aí o Sintes, continuando a fazer essas demissões em massa. Ricardo, nós estamos, então, no período de baixa. Como você explicou muito bem, a empresa tem que dar lucro porque tem que remunerar o acionista. E uma maneira de você economizar, não sei se há outras, é mandar a turma embora, manda uma parte embora porque ela vai economizar, vai ter caixa para poder pagar o dividendo, que é uma coisa meio dura, mas é um fato realmente que acontece. Agora, pergunto o seguinte, isso é próprio de uma economia tão dinâmica como a economia americana, que num determinado momento contrata muito, eles chegaram quase, quase a pleno emprego recentemente, e agora tem uma reviravolta e começa a demitir? Olha, isso de fato, isso é comum não só na economia americana, mas se a gente pensar em outras economias, economias desenvolvidas e até mesmo no Brasil. Se a gente olha o Brasil, o Brasil também teve uma diminuição importante no desemprego, nós também estamos se aproximando de boas taxas de desemprego, taxas pequenas de desemprego. E os Estados Unidos também, porque no mundo da tecnologia, a gente fala que o winner takes it all, em inglês, que significa o vencedor ganha tudo. Então, o que acontece? Quando você tem uma disputa entre empresas de tecnologia e quando existem novas tecnologias ou novos serviços e produtos que vão ganhando o mercado, tem que se investir muito rapidamente para você ser esse winner, para você ser esse vencedor que vai ganhar todo o mercado. Então, no momento da alta, as empresas contratam muito rapidamente e muitas vezes contratam mais do que necessitam e até de uma forma um pouco desorganizada, um pouco desordenada. No momento da crise, e nós temos ciclos, a economia funciona em ciclos, momentos de crescimento, momentos, às vezes, de queda. E nós estamos entrando num momento de queda nesse momento agora em relação às big techs. Então, o que acontece? Nesse momento, de fato, assim como tivemos muitas contratações para conseguir permitir que essas empresas se tornassem os líderes de seus mercados, nesse momento, realmente, o número de demissões também é alto. A gente vê algumas empresas se demitindo 10%, 20% da sua força de trabalho. Twitter, lá com o Musk, 50% da força de trabalho. Então, de fato, acontece exatamente isso que você está comentando, Roberto. No momento de crescimento, se contrata muito rapidamente e no momento de queda, também se demite muito rapidamente. Pois é, Twitter com cerca de 3.700 funcionários cortados, Meta 11 mil, Microsoft 10 mil, Amazon 18 mil, né? Então, agora o Google com 12 mil funcionários. E aí, a pergunta que fica, Ricardo, é a seguinte. Para aquele estudante que está na área de tecnologia, muitos foram pregados, olha, está nessa área, tem emprego garantido. A gente está vendo que não é muito assim, não, por vários fatores que você tem elencado aqui para a gente. Olha, você sabe que para a área de tecnologia, especificamente para os engenheiros, para os programadores, eles continuam tendo bastante emprego. O que vai acontecer com o pessoal é que os salários devem diminuir. Os salários do pessoal de TI, do pessoal de programação, eles tiveram um boom muito rápido. Hoje, um estudante que sai de uma boa universidade, vai para uma boa empresa, às vezes tem salário de 15 mil reais por mês, um valor que é 3, 4, 5 vezes mais do que em outras áreas. Então, esse tipo de anomalia de mercado, ela se reduz nesse momento. Então, o poder de barganha de um estudante de programação, quando vai ao mercado agora, é muito menor. Provavelmente, devem ter salários mais apertados. Isso para as áreas de programação que eu estou falando. Agora, é claro, as empresas de tecnologia não vivem só de programadores. Também tem muitas pessoas que trabalham com os clientes, com customers, ajudando um cliente a comprar um produto, ou depois um pós-venda, a área de marketing e tudo mais. Para essa parte dos trabalhadores, evidentemente, vai ficar um pouco mais difícil. Evidentemente, para as pessoas que trabalharam nessas grandes empresas, Facebook, Elmeta ou Twitter e tudo mais, é claro que ele acaba tendo um currículo muito forte. E para esse que está sendo desempregado, ele acaba se tornando uma ótima mão de obra para as pequenas e médias empresas, que inclusive são os maiores empregadores do nosso país. É uma maneira de equipar essas pequenas e médias empresas, inclusive a elas pegarem esse conhecimento de alguém que viveu aí nessas grandes empresas. E realmente, para o pessoal que está saindo agora para o mercado de trabalho, para o pessoal que sai da faculdade, claro que fica um pouquinho mais difícil para esses outros departamentos, outras áreas que não de programação. Ricardo, a gente lembra aqui que quando Elamas comprou o Twitter, além de toda aquela polêmica pelo preço, vai pagar, não vai pagar, toda a gente mostrou aqui, não foi que era várias vezes com essa oportunidade. Mas uma das primeiras coisas que ele fez foi mandar um montão de gente embora. Aí diz, olha aí o cara, o malvadão, está mandando todo mundo embora. Agora, veja que coisa curiosa. Ele olhou lá para frente, viu o mercado, se antecipou aos demais que agora estão mandando o pessoal embora? Sim, em grande medida o que ele fez ali, ele entendeu que existia de fato uma ociosidade muito grande ali nas pessoas e um time muito grande, até comercial, que não era necessário dentro da empresa. E ele fez um corte, inclusive, muito maior, provavelmente acho que é o maior corte percentual em relação às outras empresas de tecnologia. Tem mais um ponto aqui adicional, no caso do Musk, é que na hora que ele tem o controle do Twitter e o Elon Musk tem algumas opiniões muito fortes, controversas e que às vezes vai contra alguns dos anunciantes, ele também perdeu alguns dos anunciantes do Twitter. Então o Twitter acabou tendo não só esse clima difícil para as big techs, mas também um clima especial para o Twitter com a câmara do Elon Musk porque ele tem essa dificuldade de lidar com algumas empresas, alguns anunciantes que acabaram saindo. Então ele teve que se preparar para esses dois movimentos, um movimento de diminuição do tamanho da empresa e um movimento também de uma potencial diminuição de receita por causa do gênio que o Elon Musk tem e da maneira como ele controla os negócios. Ele foi realmente o visionário, o Elon Musk sempre se mostra o visionário e também foi no Twitter, inclusive às vezes já tem algumas declarações até de que o Twitter poderia se tornar insolvente, poderia ter problemas um pouco maiores. Tudo isso, evidentemente, traz uma justificativa a ele para essas demissões em massa. E vamos lembrar que as demissões das empresas elas não são feitas, elas não são pensadas em quem é demitido, elas são pensadas em quem fica na empresa. Então uma demissão como essas em massa, que o Elon Musk faz de 50% da força de trabalho, na verdade traz um recado muito importante para os 50% que ficam. Os 50% que ficam entendem, não, nós somos os guerreiros que vamos ter que continuar essa empresa, nós somos os escolhidos. E olha, nós estamos numa situação difícil, se a gente não fizer um bom trabalho, se nós não formos produtivos, isso pode sobrar para a gente. Então o recado que o Elon Musk traz para o mercado, para os investidores, sendo enxuto, tentando trazer mais eficiência, e para os colaboradores, olha, realmente vocês são os caras que vão levar esse nosso transatlântico aqui a navegar por esse mar difícil e a gente conseguir crescer lá na frente, é um recado muito importante, uma maneira inteligentíssima do Elon Musk lidar com esse negócio e com os outros negócios que a gente sabe que ele tem muito sucesso na gestão dos seus negócios. Ricardo, a gente sabe que não tem tempestade que dure para sempre, apesar de ser ainda um momento complicado, como você citou, em guerra na Ucrânia, enfim, uma situação bem difícil. O que a gente pode esperar daqui para frente das big techs? Vão continuar demitindo ou tende a se estabilizar? Olha, eu adoraria dizer que já iria ter uma estabilização nesse momento, não acredito nisso. Eu acredito que as big techs continuam fazendo, tendo esse tipo de comportamento, algumas big techs ainda não entraram ainda nessa onda de demissões ou algumas fizeram demissões um pouco mais leves, não muito grandes. Entendo que o ano de 2023 é um ano muito difícil, muito complicado para as big techs. Os investidores querem os resultados agora, eles não querem mais aquela promessa de resultado que vai acontecer lá na frente. E esses investidores também querem os dividendos, pressionam pelos dividendos, então eu tenho que dar o lucro agora para o investidor já ter algum retorno agora. Então eu entendo que, ao menos nas big techs, eu entendo que esse movimento continua e perdura durante algum tempo. Vamos lembrar que a economia trabalha em ciclos e muitas vezes são ciclos de muitos anos. São ciclos de 3, 4, 5 anos de alta, depois às vezes ciclos de 1, 2, 3 anos de queda. Então eu entendo que a gente está no ano de 2023, é um ciclo de queda, é um ciclo difícil, a inflação vai continuar alta no mundo, os juros altos no mundo. Nada mostra para a gente, essa guerra que não termina, não tem hora para terminar também. Então as cadeias logísticas, depois da Covid ainda não se resolveram, os insumos também não se resolveram, a população com um pouco de medo, alguns empresários com medo de investir, ou seja, a conjuntura não é boa, então eu entendo que a gente continua com dificuldade, muito provavelmente não é uma coisa de um, dois, três meses, é uma coisa que se estende ao longo do ano. Eu acho que se a gente tiver boas notícias no segundo semestre, no último trimestre do ano, eu acho que nós já vamos estar no lucro. Ricardo, agora há pouco o Heródoto Barbeiro citou que alguns países estão reduzindo a jornada de trabalho para quatro dias por semana, por exemplo. Nesse caso, quem conseguiu se manter no emprego nas Big Techs, tem que trabalhar dobrado, pelo jeito, para realmente conseguir manter aí o trabalho, pela sua análise. Mas enfim, muito bom te ouvir, porta sempre aberta aqui no Conexão, é um mercado importante, sempre importante também a gente acompanhar. Obrigada, Ricardo, até a próxima. Gente, eu que agradeço pelo convite, obrigado. Obrigada.